E o Instituto Nacional do Câncer, INCA, divulgou novas recomendações para aumentar as chances de cura e reduzir o número de mortes causadas pelo câncer de mama entre as brasileiras. O câncer de mama mata cerca de 12 mil mulheres por ano no Brasil. É o tumor que mais atinge a população feminina em todo o país, segundo levantamentos do INCA, Instituto Nacional do Câncer. Essa marca fez com que a entidade elaborasse sete recomendações para aumentar as chances de cura, reduzir a mortalidade e dar mais qualidade de vida aos pacientes em tratamento. Até 2014, o Ministério da Saúde vai investir R$ 4,5 bilhões em prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer de mama e de colo de útero, além da implantação de 50 centros para atendimentos em mastologia e ginecologia. A localização de cada um deles vai ser definida pelo Ministério junto com os estados, com prioridades para regiões onde o acesso ao tratamento é menor. Dona Divina teve de rodar quase mil quilômetros de Botirama, no interior da Bahia, até Brasília. Passou por uma cirurgia para a retirada dos ovários e do útero e agora faz tratamento com quimioterapia. De quando eu comecei a fazer a quimio, né? A médica me atende muito bem, eu estou fazendo a quimio e até hoje ainda não me senti mal lá não. Dona Anelir veio de Unaí, interior de Minas Gerais, a 150 quilômetros de Brasília. Ela perdeu a mama direita, faz quimioterapia e passou a se sentir bem melhor com o tratamento. O médico, quando examinou, trouxe eu para Brasília. A senhora sentiu diferença no seu organismo depois que começou a fazer o tratamento? Sentia. Aí foi bom. Como não tem onde ficar em Brasília, Dona Divina e Dona Anelir estão numa instituição de apoio ao portador de câncer. Para reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida de milhares de pacientes, o Inca recomenda. Toda mulher com diagnóstico de câncer de mama confirmado deve iniciar o tratamento o mais breve possível, no prazo máximo de três meses. Quando indicado, o tratamento complementar de quimioterapia ou hormonioterapia deve ser iniciado no máximo em 60 dias e o de radioterapia em 120 dias. Toda mulher com câncer de mama deve ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar especializada que inclua médicos como cirurgião, oncologista clínico e um radioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social e fisioterapeuta. A paciente deve receber cuidados em um ambiente que acolhe as suas expectativas e respeite sua autonomia, dignidade e confidencialidade. Todo hospital que trata câncer de mama deve ter registro de câncer em atividade. Toda mulher com câncer de mama tem direito aos cuidados paliativos para o adequado controle dos sintomas e suporte social, espiritual e psicológico. Reduzir a mortalidade sim, porque quanto mais cedo você tratar um câncer, principalmente se já for invasor, mais chances você tem de dar uma sobrevida para a paciente, quer dizer, ela vai ver mais. Mais informações sobre o câncer de mama você encontra no site do Inca.